Música Atletas brasileiros se preparam para um desafio na neve, participar dos Jogos Olímpicos de Inverno de Sostina, Rússia, em 2014. Para isso, aconteceu neste domingo em São Caetano do Sul, na região do ABC, a seletiva para a formação da equipe brasileira de bobsled. A estreia de um país que não tem neve no bobsled foi da Jamaica, durante os Jogos de Inverno do Canadá, na década de 1980. A história real da equipe de Trenó virou até filme, a comédia Jamaica Abaixo de Zero. Música Assim como os jamaicanos, os brasileiros também já participaram de algumas competições desse esporte de inverno pouco conhecido por aqui. No bobsled, duas ou quatro pessoas ficam em um Trenó que desce numa pista de gelo estreita e cheia de curvas. O carrinho, que é movido pela força da gravidade, pode atingir uma velocidade de 130 quilômetros. Como não temos isso por aqui, o jeito é adaptar o treino. Na seletiva, para os pushers ou empurradores em português, um carrinho com pesos faz as vezes do Trenó. Os homens empurram 80 quilos e as mulheres 60. 42 atletas, entre amadores e profissionais, participaram das provas de corrida, salto e musculação em um clube de treinamento no ABC Paulista. Os testes eram para formar as equipes que poderão representar o Brasil nas próximas competições e até nos Jogos de Inverno da Rússia no ano que vem. Tem que ser competitivo e ele tem que se adaptar fácil, não dá para ficar com muita saudade do feijão e arroz. Ele tem que estar disposto a renunciar a alguma coisa para o objetivo maior. O recordista em salto triplo, Jadel Gregório, participou da seletiva. Mesmo com a experiência de competições nacionais e internacionais, o atleta espera se classificar e representar o Brasil mais uma vez. Só que agora, no bobsled. Eu sou muito competitivo e a oportunidade foi me cedida e eu abracei com muita vontade.